A LG OLED C1 e a TCL C725 são modelos de TV 4K disponibilizadas em vários tamanhos diferentes. O modelo da LG sai em vantagem por possuir frequência de 120 Hz, resultando em imagens mais fluidas. Em relação ao painel, a LG apresenta a tecnologia OLED, que alcança tons pretos puros e cores 100% reais. Já o QLED da TCL proporciona melhor custo-benefício e diminui o efeito burn-in de imagens marcadas após o maior período de exibição. A LG C1 possui sistema operacional compatível com vários aplicativos, além de aliar a inteligência artificial, que permite controle de equipamentos da casa por comando de voz. Por sua vez, a TCL C725 é um dos primeiros modelos do mercado a usar o sistema Google TV, com vários apps e inteligência artificial também. Para uma maior imersão do som, os alto-falantes internos da TCL foram projetados em parceria com a Onkyo e ainda possui tecnologia Dolby Atmos. Essa tecnologia também é presente no modelo da LG, além do AI Sound, que é capaz de otimizar o som conforme o gênero para uma experiência mais imersiva. No quesito conectividade, a LG demonstra mais versatilidade, com quatro entradas HDMI 2.1 e três portas USB, além de uma entrada RF e uma saída ótica digital, bem como Bluetooth, Wi-Fi Dual Band e cabo de rede. A TCL também tem uma conectividade satisfatória, com HDMI, USB e Wi-Fi Dual Band, além de já vir com Chromecast integrado. Aproveite as melhores ofertas e invista em sua nova Smart TV. Ative o alerta de preço em nosso site ou app agora mesmo.